Oi minha gente, olha eu gostei tanto do nosso desfile né, ali foi em bolsas e sapatos, hoje vamos ver aqui só, eu vou mostrar vários tipos que eu tenho aqui, vamos começar por esse aqui da casca do ovo ó, que daqui você pode diretamente plantar no jarrinho né, eu já fiz isso e o resultado é magnífico, é lindo minha gente, até porque cálcio né, que tem na casca do ovo e outros nutrientes que vai deixar a nossa planta linda e bonita, primeiro é esse, deixa eu colocar ele aqui, aqui ó, na casca do maracujá, tá vendo? Também quando secar, a gente pode plantar com tudo né, o jarrinho tem que ser maiorzinho um pouquinho do que a da casca do ovo, mas temos um excelente resultado, tá vendo aqui ó, hoje vai aparecer só minhas mãos no nosso, na nossa apresentação aqui ó, deixa eu guardar esse, aqui mais uma casca de maracujá ó, já começou, tá vendo ó, ela dá uma, como se diz, uma murchadinha né, aí depois é só colocar no jarrinho, esse aqui é um cédulo bronze, olha como tá bonitinho, aí eu quero mostrar assim que dá pra fazer, vai da sua imaginação né, aproveitando é você que não é inscrito, vem fazer parte aqui desse cantinho, aí segunda às quatro e sexta, sempre às quatro da tarde, temos de novo por aqui, a sua presença pra mim é muito importante ó, quebrou, isso aqui eu já coloco, fácil de cachepô né, olha que gracinha, eu tenho bastante, eu vou mostrar aqui vários, paciência aí viu, que eu quero mostrar todos os meus arranjos, que eu tenho feito por aqui, agora eu vou para uma assim, uns mais organizadozinho, que eu digo assim, em jarrinhos né, paciência aí minha gente, deixa eu pegar aqui, olha que gracinha ó, tudo é eu que faço, tá vendo ó, imagina se eu fosse ficar comprando, vai aparecer vários tipos né, eu comecei por esses que é menos comum aqui lá, quase ninguém faz isso que eu faço, aliás eu nunca, quase não assisto vídeo que tem em casca de ovo, em casca de frutas né, deixa eu pegar mais por aqui, eu costumo fazer minha gente, eu amo fazer assim ó, tá vendo ó, o cliente chega, leva duas plantas diferentes no jarrinho só, eu amo fazer essas coisinhas assim, bem diferente, para agradar né, é, a pessoa chega em casa e desmonta, porque foi assim que eu comecei a comprar suculentas e vender né, cactos também, sempre eu optava por um vasinho que tivesse duas e de preferência diferente, então eu continuo fazendo dessa mesma forma, deixa eu dar uma pausinha para me juntar mais planta por aqui, olha aqui que gracinha ó, até parece ser artificial, vocês estão vendo aqui ó, tem pessoas que dizem, ah plantar suculenta num lugarzinho desse aqui não vai para frente, não desenvolve aí, vai dos cuidados da gente né, e como eu tenho bastante sorte, graças a Deus, aqui mais uma peça, eu amo, amo de paixão fazer esse tipo de arranjozinho, só que como ele sai mais, esse aqui sai mais carinho né, aí fica mais difícil para a gente vender, porque as pessoas optam por mais em conta, aqui ó, que gracinha, lindo, lindo, lindo né, era meu sonho gente, ter, ter minhas coisinhas assim, eu mesmo cuidar, eu mesmo fazer, minhas mudinhas, e eu estou conseguindo aos poucos, claro que a gente não consegue, isso aqui da noite para o dia né, mas a gente tem que ser tudo de pouquinho, e vamos continuar mostrando mais peças lindas e bonitas que eu tenho por aqui, olha para cá, está vendo aqui ó, eu que fiz, por quê? Sempre eu volto do começo, porque era meu sonho conseguir comprar dessa forma, quase eu não encontrava, o máximo que eu tinha, que eu encontrava era de duas espécies né, e aqui eu tenho ó, uma, duas, que esse aqui é diferente desse, duas, três, esse aqui também é diferente, quatro, cinco, seis, e mais esse aqui que é diferente ó, seis espécies, eu penso só na pessoa que quer colocar um negócio assim igual o meu, de conseguir encontrar já tudo montadinho para desmontar e colocar nos jarrinhos, para mim não tem melhor do que isso aqui para multiplicar não ó, não é uma gracinha que eu fiz recentemente, meus lindos arranjozinhos, é um arranjo né minha gente, só não tem aquelas pedrinhas e tal, mas é um arranjo, acho que cabe um outro meu Deus, ah tá, vou aqui ó, vai ter para todos os gostos, que gracinha né ó, era um carrinho de mão que eu ganhei da Bruna, foi da Bruna, a Bruna ganhou do Luiz, acho que com um pé de palmeirinha daquela mini, aí a Bruna me deu, aí desmanchou o carrinho, eu aproveitei e fiz de cachepô isso aqui ó, tá vendo? Ó, tudo, tudo eu aproveito, tudo, 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 as minhas mãos já estão todas sujas já na hora dessa, mas é assim mesmo, tem que colocar a mão na massa e logo cedo, gostaram? Lindinho, recentemente eu coloquei essa suculenta aqui, é linda de bonita, gente eu não sei se eu já mostrei o meu arranjo de coração que eu fiz, entendeu? Eu gravo tanto, tanto para outras plataformas que eu esqueço, se eu mostrei ou não, vai pela segunda vez, porque eu não me lembro mais né, de verdade eu não me lembro, agora eu vou pegar ele, colocar em um local aqui para mostrar, que daqui não vai dar, vou ter que virar a câmera para mostrar, olha aí, eu improvisei isso aqui ó, esse arame ele é bem forte, é uma alça de um palde, tá vendo? Releve aqui as grade, mas foi o local que eu encontrei mais seguro, já pensou se eu coloco isso aqui em um local que não fosse seguro para cair e quebrar? Deus me livre, tudo foi o que fiz, tá vendo? Botei minhas suculentinhas aqui lindas, estão todas pegadinhas já, isso vai encher de uma tal forma, ficou uma gracinha, não foi? Não me lembro se eu mostrei já elas plantadas, se eu mostrei me desculpe, mas tá aqui ó, tudo que eu queria na vida era ter essas coisinhas, linda de bonita, não precisa ser vendido não isso aqui, para mim só de enfeite já tá de bom tamanho, gracinha né, olha que queimou, muitas das vezes a pessoa acha que queimou porque a suculenta é de sombra, não, molhou, veio sol e aí queima, tem que ter muito cuidado com suculenta, se pegar chuva, não deixar pegar sol porque queimou, vou mostrar aqui daqui, eu já vou sair, eu tenho muitas plantas gente, plantadas assim, é, olha que gracinha, ó, tá vendo? Linda, 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 eu vou mostrar uma planta bem aqui que eu falei para minha amiga Nenê, lá do meu mundo de folhagens, que ela postou um vídeo ontem, eu assisti ontem, nem olhei a data se foi ontem mesmo, mas eu achei, ui, o cacto passou beira da minha perna, meu Deus do céu, eu achei a suculenta que ela apresentou, é, que ela falou que era de, ó minha mão tremendo gente, foi só de exercício que eu fiz hoje, acredito, toda me tremendo dos braços, é, eu achei a suculenta que ela mostrou parecida demais com essa aqui, ó, tá vendo? A dela tá verde, 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 porque eu já deixei essa planta aqui a meia sombra e ela ficou verde também, mas ó, no sol a cor que fica, eu vou deixar essa aqui para ela dar, fazer uma comparação, se parece ou não, porque se for, ela não é de meia sombra, ela é de sol pleno, ó, tá vendo, ó, quando fica sem pegar sol, aqui, tá uns três dias que não chove, que chove direto, aí não vem, é sol ao meio dela como fica verde, eu achei muito parecida com essa, vou mostrar mais outras que eu achei parecida, ó, eu achei também parecida com essa daqui, ó, como tá pegando pouco sol aqui por conta que tá chovendo, né, tá vendo que o meio já tá todo verde, mas se ela tivesse só o pleno mesmo de verdade, estaria toda roxinha, eu vou deixar aqui para ela fazer a comparação, eu achei muito parecida, até o modelinho aqui, ó, ó, das cabeças saindo, ó, minha mão tremendo, gente, misericórdia, ó, aqui, ó, ó, meu Deus do céu, não dá para gravar não, gente, foi só de esforço que eu fiz hoje, gente, de verdade, credo em cruz, a mão fica tudo fraca, ó, deixo aí para ela dar uma verificada, fazer uma comparação, se é ou não, eu achei parecida, e a minha são tudo lá, só o pleno aí, ó, aí ela fica nesse tom, mas se eu deixar essa suculenta aqui, é, é, de meia sombra, o que vai acontecer? Ela vai estiolar, vai ficar, é, um espaço muito grande de uma folha para outra, que eu vou mostrar uma aqui, que eu coloquei para cá agora, que tá mais ou menos, essa aqui, ó, olha o quanto que ela estiolou, tá vendo, ó, o modelo dessa, dessa suculenta não é desse jeito, é bem, é, as folhinhas são bem juntinhas, uma com a outra, aí eu coloquei para cá para ver se volta o normal, mas eu acho muito difícil, depois que estiola assim, voltar ao normal, vai ser, vai, eu vou ter que decapitar, o problema de suculenta ser colocada no, na sombra, é isso aí, né, que estiola fica feio, olha que gracinha, linda, né, pois é, minha gente, chega, né, se eu for mostrar aqui, meu Deus, é uma, é uma quantidade muito grande que eu tenho de, de suculentas, cactos, ó, tudo é isso aqui, vai cair em folhinha e fica desse jeito aqui, ó, eu vou montando, eu só penso nas pessoas que querem comprar, entendeu, igual a mim, que tem pouco dinheiro e quer comprar, aí eu já faço essas montagenzinhas para quando a pessoa chegar em casa desmanchar, ó, olha para cá, ah, vou mostrar um negócio para vocês aqui, olha essa cuia como está perfeita, dedinho de moça, linda, 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 ó, essa aqui eu vou colocar como segunda parte dos meus arranjos, né, olha para cá, gente, de verdade, ó, eu comprei uma só, olha a quantidade, de uma só, ó, tá vendo, aqui, ó, meu negócio aqui é multiplicar, eu odeio comprar uma planta e vender ela no mesmo dia, não posso fazer isso de forma nenhuma, eu tenho que colocar o negócio para movimentar, para aumentar, tem que aumentar, olha, chega, né, que o negócio aqui era mostrar meus arranjozinhos e eu vou mostrar aqui, deixa eu virar para cá, tirar essa relágio daqui, e roda, roda, vou deixar você ser doido, presta atenção, que coisa mais linda, ainda bem que eu gravei vídeo para mostrar o quanto ela tem de linda, o quanto ela tem de fedida, gente, essa bicha fede, fede, sabe a que? Número 2, de verdade, eu estava gravando aqui perto dela e eu sentindo aquele cheiro horrível, aquele cheiro horrível, quando eu olhei, era bichinha aqui, moça, ela fede de uma tal maneira que vocês não tem noção, não, mas é lindinha, né, e ela vai fazer uns 3 dias que está aberta, pois minha gente, eu vou finalizando por aqui, com essas belezinhas, segunda parte, vou até colocar no título como segunda parte dos meus arranjos que eu tenho aqui, alguns meios inusitados, que é tipo esse, da casca do maracujá, né, os outros são comuns, e eu espero que vocês tenham gostado, curta, comentem, compartilhem e venha fazer parte aqui desse cantinho, não perco nada, tá vendo, quebrou, eu já dou meu jeito de colocar como cachepô, né, acho que eu não tenho mais nenhum assim, tenho outros, né, pendentes que tem pra ler, mas agora não vem o caso não, depois eu mostro. Vou finalizar com essa lindeza, meu Deus, deixa eu tirar meu fio, porque sabe que eu tô é doida, minha mão tá tremendo de um tanto, só de força, que eu coloquei hoje, eu termino de chegar da academia, eu já gravo, porque a tarde é muito cheio de trabalho pra mim, aí eu só gravo na parte da manhã, a maior parte dos meus vídeos, tudo é na parte da manhã, e fui até o próximo assim, sem eu permitir, com essas lindezas, olha que gracinha, muito lindo, né, e eu amei esse aqui, ó, eu mostro que dá pra gente, até se não tiver jarro, a gente faz nossas coisinhas, inventa, seja criativa, que daqui, ó, quando você tiver o dinheirinho, você compra o jarro e planta, né, e fui até o próximo assim, sem eu permitir, tchau. 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 Tchau.